Lana Maura nos vocais, Elir Filho na guitarra e na direção musical, Rui Lessa na bateria, Tamara Jansson nos baixos, e eu, vou falar de novo, eu, 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 eu sou a Laura Finocchiaro, gaúcha, destemida, há 35 anos construindo essa história de rock and roll, rock, pop, rock eletrônico. Então, sejam bem-vindos, Mago, valeu, estou tentando chamar todo mundo, mas sei lá, não sei se é pessoal. A gente está dando o nosso melhor aqui, sem cachê, hein? Presta atenção. Então, vamos lá. O Guinho está dando aqui com o boizinho, tá? A beira do abismo e da loucura, ela dança e atira a si própria. Cada queda é para ela uma cura. Estar a salvo não condiz com a sua história. Ela atravessa o corredor da noite escura. Amanhecer não significa uma vitória. Na trama da vida e do caos, ela rasga o silêncio com seu fino arco. E o que estava obscuro ou ao léu, ganha sentido e um brilho agora claro. Fazer das tripas coração é algo tão seu. Ela transpira música e atende por Laura Finocchiaro. A CIDADE NO BRASIL Oh, oh, quem não dá? Oh, 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 quem não dá? Oh, 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 a little short Todas as coisas têm mais que dois lados Não é apenas assim, é um azar Nem bem, nem bem, nem maluco, nem normal Alma pequena, coração apertado Todas as coisas têm mais que três lados Não é apenas assim, ouçado, mas é até noite Tanto só pra vestir, outro ato, tudo globalizado Temos que assumir, mas é cuidado, eu sou desatado O eletroacântico, canto pra sincronizar O eletroacântico, canto pra sincronizar O eletroacântico, canto pro seu homem Alma pequena, coração apertado Todas as coisas, tem mais que dois lados Não é apenas assim, ouçado, nem bem, nem não Nem maluco, nem normal A alma pequena, coração apertado Todas as coisas em mais que três lados Não é apenas assim, o lançado É ter no brilho, damos outra vestida Porto alto, muito sobressantado Mundo, muito mais que azul Não é apenas assim, o lançado É ter no brilho, damos outra vestida Não é apenas assim, o lançado É ter no brilho, damos outra vestida Tchau. 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 Tchau.